Fala pessoal, beleza? Meu nome é William, tenho 23 anos, sou de Mauá, São Paulo, no ABC. Já estou um bom tempo desempregado e estava querendo uma área para poder atuar e descobri pelo meio da internet, pelo meio do YouTube, do Facebook, no próprio site também, a R Golda, que fazia cursos automotivos. Eu amo carro, minha paixão é mexer com carro. E como não tinha recursos próximo da minha cidade, procurei vir para cá e... Meu, curso sem palavras, assim, você começa... Eu cheguei sem saber de nada, sem nenhuma base e hoje já sai com muito conhecimento, os professores aqui são formidáveis, te tiram qualquer tipo de dúvida, estão 100% presentes, a aula é toda prática. A gente começa em umas peças deitadas, para quem não tem muita prática. Conforme você vai passando no curso, você vai adquirindo habilidade, você já faz uma peça em pé, que é um movimento totalmente diferente, mas a técnica é totalmente a mesma. A gente tem todas as ferramentas disponíveis, o espaço disponível, o tempo dos professores, o conhecimento deles. Agora já estou no carro, já estou em processo de finalização de curso, já estou passando para o carro, mas vou continuar ainda vindo, que eu quero aprimorar mais um pouco. Vou ainda buscar fazer mais dois ou três cursos aqui ainda, que a área está muito boa e recomendo para todo mundo que estiver procurando alguma coisa, tanto entrar em uma área, como você querer abrir seu próprio negócio, seu próprio patrão, o ramo é grande, abrangente demais e eu recomendo com certeza que você tenha atenção do Renato, dos professores, tudo certinho. E se Deus quiser agora, tocar a vida para frente e começar um novo ramo de martelinho de ouro. Música